Antes da gente pensar em estratégia, você precisa pensar em qual problema que você está resolvendo e qual é o seu público. Então, primeiro você pensa no problema que você está resolvendo, depois você pensa no seu público, depois você pensa na história que você quer contar para que seja resolvido esse problema. E aí, quando você pensa nessa linha, você vai entender qual tipo de rede social você vai atuar. Vou dar um exemplo para vocês. Não sei se vocês conhecem a Yasmin Garcia. A Yasmin Garcia é minha aluna, uma grande aluna. Beijo para a Yasmin. Beijo para a Yasmin. Nossa, a Yasmin é sensacional. E quando ela me procurou, ela chegou para mim e falou assim, é possível vender qualquer tipo de produto pelas redes sociais? Eu falei, é. Criando conteúdo, é. E as pessoas duvidavam de mim. Eu tenho uns haters até hoje que falam que não é e tal. E é sim. E a Yasmin, ela tem uma empresa de carroceria de caminhão. E ela me procurou e a gente começou uma mentoria, depois consultoria e tal. E aí foi uma coisa muito legal, muito surpreendente. A gente começou com o Instagram. E o Instagram não estava rolando muito. E aí um dia, ela me contou que tinha um pintor lá que fazia as peças das carrocerias. E eu não sabia disso, não sei se você sabe. Sabe aqueles desenhos? Aquilo lá é a identidade do caminhão. Tipo o nosso polegar, assim. Não tem nenhum igual o outro. Caraca. Aquilo lá é o artista que faz. E aí é com uma canetinha super legal. Eu falei, ah, você vai fazer o seguinte. Você vai filmar aquilo lá. Porque aquilo vai dar um vídeo satisfatório. Aquilo é uma história contada num formato de vídeo satisfatório. Aquilo lá conta muita coisa. É uma vida, né? É. E eu falei, você vai fazer o seguinte. Você vai pôr no TikTok. Sabe o que aconteceu? Bom, bom. 4 milhões de visualizações. 4 milhões. Caraca. 4 milhões. Ela foi em menos de 6 meses, 4 meses mais ou menos. Ela foi de 0 para 22 mil seguidores no TikTok. E aí uma coisa incrível aconteceu. Uma coisa absurda aconteceu dentro do TikTok. Ela começou a vender carroceria de caminhão. Caraca. No TikTok. E ela também vende hoje carroceria de caminhão pelo Kawai. Porque foi o que eu mandei e ela... Mandei. Eu falei para ela começar a postar lá no Kawai também. E aí eu falei... Começamos a refletir, né? Por que que isso está acontecendo? As pessoas não falam que não dá para vender pelo TikTok. Mas aí que a gente começou a pesquisar o público. E o público que estava no Instagram são donos de empresas de logísticas. Esses caras não têm tempo para ficar vendo conteúdo e comprar carroceria de caminhão. Agora o caminhoneiro, ele tem um sonho. E aí eu vi isso na pele no dia que eu fui visitar a fábrica dela. E aí eu vi um caminhão lindo. Cara, um caminhãozão bonitão, cheio de fogo, assim. Tipo, uns desenhos. Aí eu falei com o senhorzinho. Eu falei... Nossa, que bonito o seu caminhão. Você vai trabalhar assim? Ele... Não, não. Esse aqui é meu caminhão de férias. Eu falei... De férias? Ele falou... É. Eu tenho um caminhão para o trabalho e um caminhão para as férias. Para eu levar a minha família. Aí eu falei... Ah, você tem coisa aqui, ó. Aí a gente foi pesquisando sobre o TikTok e entendeu que o público de caminhoneiro que sonha em ter uma carroceria Garcia, ele estava lá no TikTok. É por isso que ele compra. É aspiracional. Então, ou seja, para esse cliente, o TikTok fazia muito sentido. Para a Deva, pode fazer sentido? Cara, a Deva é uma marca regional que está vendendo aqui para a Moji. E talvez faça sentido no TikTok para a geração de awareness. Mas para conversão, Instagram. 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 Agora, por exemplo, Arts Filmes. Para mim, melhor canal. Dois. LinkedIn e YouTube. Você fazer um conteúdo de YouTube para videomakers. Para você angariar videomakers para pessoas que querem alugar podcasts. E LinkedIn para você encontrar clientes. Então, depende. Cada ramo... Cada ramo vai ter o seu. Ah, e se eu estiver em todos? Maravilha. Maravilha. Você pode estar em todos. Mas você tem que entender o seguinte. Você tem que entender e saber como o seu público está consumindo o seu conteúdo. Linguagem. Linguagem é muito importante entender. A linguagem do TikTok não é a mesma linguagem do Reels. E isso serve para todo tipo de segmento, inclusive o político. O político no TikTok, às vezes, vai ter que se portar de um jeito. No YouTube, de outro. No Instagram, de outro ainda. Rola a sua aba do Reels. E aí, depois, você rola o seu feed do TikTok. E rola o feed do Shorts. E no Kawai, nem se falou. O Kawai é a deep web das redes sociais. Eu nem vou abrir o Kawai aqui. Que o YouTube derruba a gente. Não, não me tome. Estou brincando. Mas o Kawai, é. O Kawai entrou poucas vezes no Kawai. Cara, uma vez eu abri o TikTok e falei. Ah, vou tentar ter essa rede social. Você tem um vídeo lá. Com zero seguidores, tive mais de 6 mil views. Eu falei, ah, deixa eu sair disso aqui. Isso aqui é um perigo. Vou falar um insight interessante para você. O Instagram é uma rede social. O TikTok não é. O TikTok é uma mídia social. O TikTok, ele subverteu a ideia de rede social. quando ele pegou e criou um algoritmo que você não precisa ter seguidores para ter o seu conteúdo divulgado. E isso pirou o Instagram. Tanto que o Instagram está perdido até hoje. O Instagram acabou de copiar uma ferramenta do Telegram. Ele acabou de anunciar que ele vai mexer com inteligência artificial. Ele acabou de cancelar o projeto. Ele não cancelou, mas parece que diminuiu muito a verba do metaverso.